Legal. Vem aqui tão perto Meu coração não está mais de certo Sei que você nunca vai deixar de me querer Tanta coisa você fez por mim Minha vida sim, você ficou Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você me encontrou Você chegou e mudou meu mundo Teu amor toca em mim tão fundo Sei que você nunca vai deixar de me querer Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho que te dizer Eu sei que nada vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho que te dizer Eu sei que nada vai me separar de você Oh yeah